Último bloco do Espírito de Mulher, como está passando rápido. E a gente tem aqui, já no Facebook, alguns recadinhos que a Poliana vai passar. Tem e-mail aqui também, mas já vou jogar para a Poli, para a gente poder passar mais informações nesse bloco que é rápido. O que a gente tem aí, Poli? Nós temos uma mensagem do Júlio Natal Farias. Boa tarde, meninas. Só passando para desejar a vocês um excelente programa. É muito bom esse tema. E a Sheila Crianças, nossa querida Sheila Crianças. Boa tarde, meninas. Tive meus dois filhos através de parto normal e, sinceramente, se tivesse terceiro, seria da mesma forma. Não que seja super confortável o parto, mas acredito que é o melhor para a mãe e para o bebê. Excelente. Queria aproveitar para mandar um beijo para o seu Júlio. Um grande beijo. Sempre está aqui nos assistindo. Muito obrigada. E para a Sheila, querida Sheila, muito obrigada pela sua participação, pela sua coragem. E aí, a Poliana ficou feliz aí com a sua mensagem. Você viu que ela falou que não é dolorido? É não muito confortável. Você foi uma leite. Você foi tão pregando para o Marizinho. Não dá para falar essas coisas assim, mais delicadas. Foi ótimo. E aqui, eu já tenho mais dois e-mails que eu quero ler para vocês. O primeiro é da Silvana Leal, que é de Gramado, Rio Grande do Sul. Com certeza, ela deve ter sofrido muito para mandar esse e-mail hoje. Porque a ponta do dedo deve estar congelada. Porque no Sul, essa semana, fez menos 18. Foram 18 graus negativos. Vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Juro. A Poliana está com uma cara assim, ó. Não estava. A Poliana está assim, ó. Como assim? Dezoito. Não era sensação térmica. Dezoito negativo, gente. Mas é sensação térmica, né? Bom, aí você já pegou. Eu sei que rolou isso. Era sensação térmica. E aí deu uma nevada lá. O pessoal tudo assim, fazendo link lá no jornal. Coitado, gente. Mas muito obrigada por enfrentar o frio para mandar um e-mail para a gente, viu Silvana? Ela falou assim que precisou fazer a cesárea quando a filha dela nasceu. E acabou ficando com uma ascatriz grande na época, né? Depois ela precisou de uma plástica para consertar a pele. Mesmo neste caso, ela não poderia fazer o parto normal por complicações na posição dela. Então, assim, aquilo que a gente falou de ter complicações e tal. E agora ela lança uma pergunta para você, Marisilda. Opa! Existe algum problema espiritual para os espíritos que nascem de cesárea? Beijo, Silvana. Obrigada. Não, lógico que não. Lógico que não. É uma possibilidade a mais que a tecnologia nos permite, a ciência nos permite e não tem nada a ver. Nasceu. O que importa é nascer. Às vezes, o que pode acontecer? Você pode ter um aprendizado maior pela dificuldade que você passou. É um aprendizado. Você se fortalece. Porque todo problema que você enfrenta e supera, você se fortalece. Então, um parto que é mais complicadinho, que é mais difícil, a mãe supera e o bebê supera. Pode, né? Se a mãe conseguir superar bem e passar essa tranquilidade para o bebê, aprendeu. Ótimo. Respondido a sua questão, Silvana. Sem problema, minha querida. Agora a gente tem uma aqui da Maria de Jesus Oliveira, que é lá de Fortaleza, Ceará. Não sei a temperatura, mas lá tenho certeza que não deve estar o frio que está no sul. Que o dedinho está com calor. Você já deve estar com uma regatinha, está de boa lá, mandando um e-mail para a gente. A Maria de Jesus diz que defende sempre que pode o parto normal e também o natural. Sei que a Poliana tem alguma coisa para falar sobre isso aqui. A gente já vai passar para ela. Acredito que temos que oferecer uma chegada tranquila para os espíritos que vêm ao planeta Terra, já que estamos em um planeta de provas e expiações. Fazer nossos filhos sofrerem logo que chegam aqui é muito ruim. Vocês estão lindos e o programa está ótimo. Obrigada! Muito bom. Sabe o que eu reclamo? Adoço as meninas aqui de elogio. Sabe o que eu reclamo? Quando eu descobri, meu filho é pediatra, né? Então, ele cuida dos bebezinhos, porque ele é neonatologista. Ele faz todos aqueles exames horrorosos que eu não sabia. Até o momento que eu não sabia, eu era tranquila. Quando eu fiquei sabendo o que ele faz com as crianças, eu falei, meu filho, como você faz isso? Mãe precisa. Então, eu acho que assim, é difícil nascer. É muito mais difícil nascer do que morrer. Porque, como você falou, é um trauma nascer, passar por um espaço estreito. Você está quentinha, você está bonitinho, aconchegante. E chega aqui nesse mundão que você tem que respirar. É igual, é quase como uma segunda de frio. Sete da manhã que você tem que largar a sua cama, que é como se fosse o útero da sua mãe, para enfrentar a vida, trabalhar, pegar transporte. No frio de 18 me negativo. De 18 me negativo do sonho. É quase isso. Então, você chega, você tem que respirar, né, sozinho. Você tem que fazer tudo sozinho. Aquela barulheira, todo mundo querendo te ver, todo mundo querendo te pegar, todo mundo te manipulando. No rosto, olha o coração. Não, é porque assim, é por isso que a gente se fala muito do parto humanizado, né? O parto humanizado, ele tem uma luz mais amena, existe um silêncio maior. Então, o nascimento do bebê, ele se torna um momento realmente de amor e respeito com todos os envolvidos, inclusive a equipe médica. Então, assim, pensa que maravilha. O bebê, ele sai da mãe, ele vem para a mãe, ele pode mamar na primeira hora de vida, que isso é muito importante. O cordão umbilical, o ideal seria que esperasse de 8 a 10 minutos, que é ele parar de pulsar para depois cortar. Porque enquanto ele está pulsando, ele ainda está passando nutrientes, sangue para o bebê. Então, é importante. Então, são procedimentos mais tranquilos, é onde a mulher, ela vai, realmente ela vai ser a protagonista do parto humanizado. Imagina assim, olha, ele está lá dentro, bonitinho, numa ligação profunda com a mãe. Aí você chega e faz pá, corta, de repente, e nem coloca esse bebê no colo da mãe. Como é que vai estar essa? Precisa de ter esse aconchego primeiro, aconchegou. Olha, está aqui agora, você está aqui comigo, mas você está aconchegado do mesmo jeito. Aí, te corta. Não, e sem contar assim, olha, que a posição para nascer também muda. Porque, por que você tem que ter neném deitada na cama, gente, deitada na maca? Não, por que você não pode ter de cócoras? Que é um esforço menor. Humanizado é de... Exato, você pode ter de acordo... Você, no parto humanizado, você tem mais liberdade. Você escolhe a posição que você se sente melhor ou não? Não só isso, mas assim, porque geralmente, você pode comer, você pode tomar líquidos, você pode andar, você pode sentir a dor, mas na posição que você está se sentindo melhor. Então, você não tem que ficar sentindo dor deitada na cama, ela morrendo de dor. Não, você pode ficar andando, você pode ficar em pé, você pode ficar na bola, você pode fazer uma série de coisas. E aí, você pode ter neném de cócoras, você pode ter neném na banheira. Imagina o neném, sai da água, vai pra água e vem pra você. Que coisa fantástica. Que era isso que eu gostaria do meu parto, mas, infelizmente, eu pergunto assim. Mas, gente, por que vocês ficam falando isso? Juro por Deus, a minha mão já começa a suar frio. Porque eu vou falar, ó, estou com 26 anos. Aí fica aquela pressão, né? Ai, minha mãe com 26 eu já tinha você. Daqui a pouco você está com... Confesso que eu não estou com pressa de ter filho, mas vontade. Não me falta ter dois gêmeos bonitinhos, ou o que Deus quiser também, né? Que Deus preparar também, eu vou ficar muito feliz. Mas, ouvindo, fica de cócoras, vai ficar do jeito que quer. E aí, ela sente a dor e na bola. E eu fico imaginando eu lá, desesperada, um lado pro outro. Juro por Deus, não nervoso, uma agonia, minha mão. Juro por Deus, está suando frio. É normal, será? Pra quem nunca teve, sente isso? Se alguém, quando falava isso pra você, a gente pode ser sua mãe. Não, assim, olha, durante toda a minha gestação do Matheu, eu idealizei que eu queria que fosse um parto natural lindo. Só que, gente, na hora não é nada disso. Na hora começa a sentir dor, a mulher está lá. Você esquece tudo. E daí até meu marido brincou, porque eu falei assim, ai, eu não estou mais aguentando, gente, eu acho que eu vou pedir anestesia. Ele virou e fez assim, não. Você não ficou nove meses lá, minha tormenta, pra falar que você vai querer tomar anestesia agora, né? Agora, minha filha, vai até o fim. Tanto é que o Matheu, quando ele foi nascer, olha que interessante, eles dizem que quando a mulher, assim, ela opta por um parto normal, né, natural, e ela pede anestesia, realmente é o momento que o bebê está nascendo. E eu lembro que eu estava sentindo já muita dor, eu já estava, né, no centro cirúrgico, e eu virei pra médica, eu virei e falei assim, eu já tinha falado pra ela que eu não queria tomar anestesia, nem que ela fizesse episiotomia em mim, né? Daí, eu passei no rosto dela, eu virei e falei, por favor, eu já não estou mais aguentando, você pode chamar o médico, o anestesista? Daí ela falou, peraí. Daí, no que saiu pra chamar o anestesista, eu comecei a gritar, círculo de fogo, círculo de fogo, é quando a cabeça do bebê já está passando pela vagina e começa a queimar, porque está abrindo, né? E daí, ela virou e fez, gente, nenê, está nascendo. Ela sabe que na hora, jamais eu ia pensar em gritar, círculo de fogo, alguém ia falar, está saindo, meu amor de Deus, ela não é técnica, ela ainda tem tempo. Ai, Poliana, eu vou te rolar, juro que, olha... Socorro, né? Isso aí vai dar muito... É, ó, eu nem vou falar o que o marido dela está fazendo sinal aqui, porque eu vou apanhar depois. Gente, queria falar que foi um papo muito divertido hoje, adorei saber do círculo de fogo, foi lógico, é inesquecível. Queria agradecer a participação de você em casa, semana que vem tem mais Espírito de Mulher, e semana que vem a gente vai falar de uma pessoa que, para muitos, é uma pessoa temida, mas, para mim, é uma pessoa maravilhosa, a sogra. Eu espero vocês semana que vem e amanhã tem novamente com o Dr. João Lourenço. Um beijo para vocês, até a próxima, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto